Música Tenta sair jogando, o time do ABC tentava César Martins fez o corte Rodolfo abre essa bola lá na esquerda Vem levantamento pro Rodolfo Não chega até o Bajo Ela vai sobrar aqui pra Zé Matheus Ele caiu a marcação da Braão Zé Matheus, linha de fundo, vem cruzamento rasteiro Goleço! Pelo time do Novo Horizontino Da esquerda pra direita O primeiro cruzamento lá do Heverson Ela chega até o Zé Matheus O Zé Matheus encarou, levou E deu um passe na medida pro Ailu Meter de letra pro fundo do gol Em frente, Tigre Valente Um pro Novo Horizontino Zero pro ABC Golaço, golaço do Ailu Acelera o jogo Bajo Segura, segura, pão Rebate Marlon Deu certa a bola com o Rodolfo Tenta acelerar o jogo Rodolfo Desprezamento, segundo o pau Não conseguiu mandar pro gol Ailu E o Novo Horizontino, mesmo ganhando de 1 a 0 Ainda tenta muito passe Vertical, tentando a jogada de qualquer jeito Tem que ter mais tranquilidade A batida pro gol do Rodolfo Pegou o Michael Um pouquinho mais de 1 minuto pra terminar o primeiro tempo No nosso intervalo a gente vai falar Mais de Série B, a gente vai falar lá de boleiragem Ih, saiu mal o Fabrício Veio o Bajo, bateu pro gol Fabrício se recompõe O Bajo briga Vem Afonso Marlon Gol Por isso Por isso é uma das piores defesas do campeonato O Fabrício vai sair jogando errado O Bajo bateu O Fabrício ainda pegou O Afonso dormiu no ponto E o Marlon aproveitou Tá voltando pra ela agora na 29ª Marlon Vem levantamento O segundo palco Subiu o Liger pra fora Pra mim o melhor deles foi o Dia de Furmas Fez o Auschwitz do Dia do Nunca Dorme Ele fez o Gordon Gekko Que é personagem incônico também da história do cinema Em 87 Outros grandes personagens da história do cinema Feitos pelo Michael Douglas Vem a batida pro gol Bola pra fora do GD Wilson Vai pra cobrança Outra vez o time do Novo Horizontino Com o Romulo Levantamento do primeiro palco O desvio do Ronaldo Quase, quase ele passou essa bola Tanta entrada Tanta gente que chegou Com a gente que saiu O Alisson Abre lá do lado esquerdo Pra Michael Douglas O bolão pro Alisson O Jordi saiu do gol É penalti Autorizado o Alisson Vem de pé direito O Alisson bateu Gol O Alisson O Alisson O Alisson O Alisson Transcrição e Legendas Pedro Negri